O que é o ônibus? Bom dia! Olá! Estou em meio de minha cursa dois anos. Estou em meio de dois anos. Agora... ...dopámias. Estou preparado para o ônibus. O ônibus é preparado. Vai durar 10 minutos e vou preparar minha cursa. O que é o ônibus é? Existem e soferi de anumite nacionalități. De exemplu, avem un sofer angajat care a venit din Italia. S-a căsătorit cu o doamnă din România. Și, în felul acesta, considerat că la noi este un mod și un loc propice de a munci și de a-și dezvolta o familie. Ne simțim, într-un fel, bucuroși și mândri că am atins acest deziderat a acestei persoane și sperăm să se integreze și să facă față cu briul la provocările aflate în transportul public. Mi gândesc, ăg, mea, de România. Mi gândesc, ăg, dă fie miei de România. Mi gândesc, ăg, dă fie miei de România. Mi gândesc, ăg, și m'a почat în domenă o facuc casa și, de România, la zara, la sprintana, sat sprintana. Am atins acest ad și am a coagă cu o în Italia. em Itália, há dois ou três anos, e depois me derrubou, porque em Itália se estreia a trabalho. Eu vim aqui, eu procurava em firma aqui na CTPU. Eu me recebí muito bem, eu me gostei do nome diretor, foi muito recebido. Eu não me esperava muito, não sei como é. Se foi bem, agora há quatro dias que trabalhei, agora há cinco dias, meio escuro, com o traseiro, não sei achar de graça, mas... e começamos a continuar trabalhando para que se fie bem. Nós trabalhamos em Itália todos os dois anos em carneto de Alça de Deus, todos com pessoas, com firma particular, com turistas, como eu disse, todos em Itália, Napoli, Milano, Venezia... E foi bem com o tempo de pandemia, mas foi bem, um ano, um ano, dois anos, com a firma particularidade da Roma, com a firma de estado. Eu não me perguntava muito o ôtobus, porque não era, porque não, sabe como com a pandemia era restrição. E eu fiz dois, três anos com firma particular, de hoje eu me empateiou muito com o transporte público. Não, isso para mim é mais fácil, claro, é mais fácil. Sim, sim, provavelmente o nome de Deus não me ajudou. Não é assim de graça, mas como eu disse, não, sabe como é. Quando nós... as trícidas de petróleo se descançam, se descançam, se descançam. Mas aqui eu tinha que ser atento com muito. Ou como eu soubíciado, desde 2004 que eu ando para aqui, não é uma data que me apresou a polícia, todo o tempo em localidade me do que acertar. Mas sim. Agora, os homens não foram assustados. Aqui eu vi um pouco mais respeito. Eu não sou racista, mas muitos estrangeiros me deram as coisas. Eu não sou racista, mas muitos estrangeiros me deram as coisas. Eu não tenho um problema com eles. Eu vejo a casa minha casa. Ah, sabe como eu me empateiou a senhora direita aqui? Vejo a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. Estou aqui no programa. Eu sou um colega forte ajudou. Eu fiz uma espérença, posso dizer um nome. Eu fiz com a senhora da senhora, em Saizu, um bairro de nota 20. Somos... Agora posso dizer que com o senhor Saizu, nós somos prédios. Ou um problema, ele me disse, que eu fiz um carro para 1,500 de euros, e eu faço uma chira e outra... Eu acho que aqui é mais bom. Talvez aqui você pode ir para uma vacância. Aqui talvez você pode ir para uma vacância. Mas aí, provavelmente não tem dinheiro para ir para ir para ir para ir para ir para ir para ir. E você tem dinheiro para ir para ir para ir para ir para ir para a casa. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa é a minha cidade. Parece que essa é a minha cidade. Essa é. Qual é a minha cidade? Desce. Aí, quando eu estou em duas horas, eu estou aqui. É muito bom. Eu o deixo muito desenvolvido. Eu estou aqui. Eu estou aqui agora com a aeroporto. Eu estou aqui no terminal 4. Eu acho que é um horas mais finais. Essa é a hora 2. E a hora 8. E bem, você está indo para a casa. Você está na ponte. Você está na ponte. Você está na ponte. Você está na casa. Você está fora de problemas. Você está na ponte. Você está na ponte. Você está na ponte. Todo o mundo. Todo o mundo é assim. do uma vida. Eu quero ver. A Giovana. Um processo. Outro aspecto. Ele vai continuar. роais. Um processo. Um processo. Um processo. Em processo. inclusive na zona metropolitana. Escola é gratuita em condições em que a pessoa está de acordo para trabalhar por 5 anos para nós. Por 5 anos, eles são obrigados para pagar a escola e a formação profissional. Esse negócio demonstra que o caminho em que estamos em relação ao salário e a condição de trabalho, e com a ajuda do município de Iași, demonstra que existe um modo propício de lucro e um modo em que você pode desenvolver e personal, temeindo-se o familie, e, de ce não, e com os filhos em viados. Oferta cumprinde e município de março e vacanço, que não foram redus, assim como se prevede a nova lei, de austeridade bugetar, e o salário com o salário com o salário de estabilidade, sejam mais muito de 2 semanas médicales, e outros outros, o salário de vechim, o salário de lunes, o salário de lunes, o salário de lunes, de 100% Música Música Legenda Adriana Zanotto